E hoje o Fala Cabo Verde tem como convidada nos estudos a líder do PICV, Janira Offer Almada, ela que vem cá fazer um balanço dos três anos de governação do MAPD. Senhora Janira, muito boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Para começar, são já três anos de governação. Qual é o balanço que o PICV faz do trabalho feito pelo governo da Ulisco Rei Silva até aqui? Nós entendemos que antes de mais o povo é que está em melhores condições sempre de fazer o balanço de qualquer governação. Mas entendemos que as expectativas criadas pela atual governação foram de veras elevadas. As expectativas foram elevadas e, como tal, os Cabo Verdeanos esperam ter muito mais da governação do que aquilo que vem tendo. A diversos níveis. A nível da democracia, mas a nível também da qualidade de vida, do acesso à saúde, à educação, o acesso à água, mas, sobretudo, o acesso a rendimentos ou a emprego. Penso que os Cabo Verdeanos, sobretudo, querem mais oportunidades, mais e melhores empregos e melhor condição de vida. Então, considera que essas expectativas ainda não foram alcançadas? Eu penso que nenhum governo consegue fazer tudo em cinco anos, em três anos. Mas três anos são suficientes para qualquer governo demonstrar que, efetivamente, aquilo que prometeu e assumiu com o povo está a ser implementado paulatinamente. Passados esses três anos, a condição de vida dos Cabo Verdeanos, infelizmente, não melhorou. E não melhorou porque nós tivemos um aumento no custo de vida dos bens essenciais, água, eletricidade, combustível, gás, mas também dos bens alimentares. E isso não foi acompanhado pelo aumento salarial. A atualização salarial anual, conforme havia sido prometido. Uma vez que apenas 8% dos funcionários públicos já tiveram aumento salarial em 2,2%. E, naturalmente, que há outros bens, há outros serviços, também que registaram aumento de preço, como os transportes. E há vários programas sociais que registaram, também, infelizmente, cortes, como é o caso dos apoios socioeducativos para os jovens de famílias carenciadas, que eram atribuídos pela eficaz e que continuam sendo, mas de forma muito mais modesta e reduzida. E, relativamente à oposição, acha que esta tem cumprido o seu papel até o momento? Naturalmente que é difícil ser-se juiz em causa própria. Mas nós devemos dizer que a oposição tem a missão de fazer a fiscalização. Mas a fiscalização que a oposição está incumbida pelo povo de fazer depende um pouco, também, da democracia reinante no país. Veja que, para vários dossiers que preocupam os cabra de anos, a oposição, neste caso, o PECV, não tem tido as informações que vêm solicitadas, nomeadamente no Parlamento. Estou a falar, concretamente, das privatizações, estou a falar da entrega e monopólio do mercado doméstico aéreo a uma companhia e vários outros dossiers que têm merecido a nossa atenção e que preocupam os cabra de anos e que nós temos estado a acompanhar, fazendo o nosso trabalho do fiscalização, mas que poderíamos dar um contributo muito maior se o governo governasse com maior partilha de informações e maior diálogo, não só com os partidos da oposição, mas com a própria sociedade civil. Neste sentido, então, como é que avalia a relação entre a oposição e o governo até o momento, durante esses três anos? Desde o primeiro momento, houve da parte do PECV uma abertura para o diálogo. Eu pude manifestar isso variedíssimas vezes ao primeiro-ministro de Cabo Verde, mas, infelizmente, não tem tido, do outro lado, a mesma abertura. O PECV tem demonstrado sua abertura com atitudes e com colaborações concretas. Nós já viabilizamos várias reformas do Parlamento, algumas que exigem dois terços. Estou a falar, concretamente, na Lei de Baixos do Orçamento do Estado, que foi aprovada na última sessão, mas, eu poderia dizer, referir outras leis, como a Lei do Tribunal de Contas. O PECV coloca os interesses do país em primeiro lugar, mas, infelizmente, nós não tivemos a mesma postura por parte do governo e da maioria que suporta o governo em outros dossiês, como é o caso da regionalização. Entendemos que não houve abertura, não houve vontade para o diálogo e, quando não há vontade para o diálogo, não há abertura, o país é que acaba por perder e é isso que nós não queremos. E, pegando neste último ponto que acabou de referir, a regionalização é um dos assuntos que ainda não há consenso entre a oposição e o governo. Na semana passada tivemos cá o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, ele que disse que a regionalização não foi aprovada por culpa do PECV. Qual é a visão que a líder do partido tem relativamente à não aprovação do diploma? Eu penso que questões de Estado devem ser tratadas como sendo questões de Estado. Implicam uma ponderação, um bom senso e uma responsabilidade para preservar os interesses do país. O governo atual sabe perfeitamente que não procurou, nenhuma única vez, aproximação de oposições com o PECV, para que fosse viabilizada a regionalização. Você está a dizer, então, que há muito diálogo, pelo menos nesta... Estou a reiterar, porque já o disse variedíssimas vezes, assim como outros sujeitos políticos também já o disseram, não pode haver diálogo quando a maioria agenda um diploma que exige dois terços sem contactar a oposição uma única vez, sem tentar aproximação de oposições, única exclusivamente numa perspectiva de teatralização para depois culpabilizar o partido da oposição. Mas, para lá da culpabilização que o MPRE e o governo atual pretendem fazer do PECV nessa questão, o que é que Cabo Verde ganhou? Eu penso que na política, sobretudo nós, os políticos, devemos tentar sobretudo e primeiramente preservar os interesses do país, colocando os interesses do país em primeiro lugar, naturalmente que estaremos todos a ganhar e é essa a nossa perspectiva. Eu reitero a nossa abertura para o diálogo, para a aproximação de posições sobre todas as questões estratégicas do país e todas as questões que possam contribuir para acelerar o nosso desenvolvimento e mudar a vida das pessoas. Mas qual é a posição do PECV relativamente a este tipo de diploma? Digo, qual é a regionalização que o PECV defende? O PECV defende a Regulação Administrativa e foi muito claro sobre isso, mas o PECV entende que esta Regulação Administrativa deve ser antecedida de uma ampla reforma do Estado. E quando falamos de uma ampla reforma do Estado, estamos a dizer claramente que nós só podemos ter o Estado que podemos pagar. Nós somos um país com poucos recursos ainda, infelizmente, e temos ainda muitas situações por resolver no nosso país. Entendemos, portanto, que se por um lado se justifica essa descentralização, levando o poder para mais perto do povo, descentralizando competências, por outro lado é preciso reduzir o peso da máquina pública para que os cavalheanos não sejam obrigados a pagar mais, porque não podem, simplesmente porque não podem. Portanto, entendemos que a redução da estrutura do Estado, seja do Parlamento, seja do Governo Central, é devida, por um lado, à necessidade de libertar recursos para resolver os problemas básicos da população, mas, por outro lado, por uma questão de bom senso. Não se pode pretender transferir competências para as regiões e, ao mesmo tempo, manter essas competências onde estão. Portanto, também entendemos que é preciso gerir esse processo com seriedade, dizendo claramente às pessoas, ao povo, que todos nós queremos o melhor para o país, mas queremos um país que os cavalheanos possam pagar. Queremos que os cavalheanos, primeiro, tenham a resolução dos seus problemas urgentes para serem resolvidos. E sobre a seca, que há dois anos tem investigado as ilhas do país, qual é a visão da oposição relativamente às intervenções do Governo para minimizar os efeitos destes dois anos de seca? O PSB entregou um projeto de resolução que faz algumas recomendações ao Governo em 2017. Em novembro de 2017, exatamente, nós entendemos que, não concordando com a forma como o Governo está a gerir este processo, devemos poder apresentar a nossa visão alternativa. O que é que nós faríamos, estando lá, se estivéssemos lá, se merecêssemos a confiança do povo. Entendemos que é preciso uma política, de facto, nacional de gestão da seca, mas, ao mesmo tempo, avançar com mecanismos de gestão de riscos. Eu estou a falar concretamente em sistemas de informação ou de alerta, mas apresentamos um conjunto de medidas ao atual Governo que entendíamos que poderiam fazer face ou mitigar essa situação. Desde logo, a mobilização de águas subterrâneas e superficiais, a redução em 30% do custo de água para a agricultura, a disponibilização ao custo zero de ração para os criadores de gara, ao mesmo tempo que se apoiava os agricultores com sistemas de rega e equipando todos os sistemas de bombagem com energias renováveis, mas nós também propusemos que fossem reforçados os programas sociais, sobretudo porque, no mundo rural, muitas famílias são vulneráveis, necessitam deste apoio neste momento. Não é compreensível que o Governo tenha recebido 1 milhão e 100 mil contos de apoio e, de facto, esses apoios não tenham chegado às pessoas que precisam. E nós assistimos às reclamações dos criadores de gado, assistimos às reclamações dos agricultores, mas, sobretudo, à situação das famílias no mundo rural, que implica, de facto, uma atuação mais agotilante, mais urgente e com priorização. Mas o Governo adotou medidas, nomeadamente a atribuição de vale-cheques. Então, está a dizer que estas medidas não foram suficientes? Não sou eu que estou a dizer. São os criadores de gado que o disseram de forma clara, de forma cristalina e publicamente. Porque os vale-cheques servem para quem tem algum recurso e possa aditar ou juntar esse seu recurso àquele vale-cheque para ter acesso à ração. Mas os agricultores, os criadores de gado, na situação em que estão, não têm o restante recurso para poderem aceder a essa ração. Por outro lado, porquê que não se fez a distribuição de sementes? Porquê que não se reduziu efetivamente o preço da água? Porquê que não se avançou com o reforço dos programas sociais para as famílias vulneráveis do mundo rural? Porquê que não se apoiou especificamente as mães chefes de família no mundo rural? É essa a questão. O anúncio de que houve um plano de mitigação, houve, mas quais os impactos concretos do plano de mitigação? Eu penso que o próprio povo, a população rural, pode responder melhor do que eu sobre quais os impactos ou falta de impactos que este plano de mitigação, orçado em um milhão e cem mil contos, teve no nosso mundo rural. Para além dos efeitos da seca, um outro assunto que também tem gerado discordância entre a oposição e o Governo, tem a ver com a comunidade de Sando das Caldeiras. Na sua ótica, o que é necessário fazer para resolver os problemas destas pessoas? Primeiramente, se a questão tivesse sido tratada de forma séria e responsável desde o início, ainda o Governo não estava abraço com esse dossiê para gerir. A verdade é que Sando das Caldeiras foi massivamente, e do meu ponto de vista, de forma errada, utilizada durante as campanhas eleitorais, com a perspectiva de que seria resolver todos os problemas num tempo recorde. Passados três anos, nós não temos a nova centralidade que estava prevista em Sando das Caldeiras, nós não temos a resolução dos principais problemas da população de Sando das Caldeiras. E o anúncio e a publicidade que o Governo tem passado na televisão, tem divulgado, é de que já investiu 19 milhões de escudos, que são 19 mil contos. Não sabemos se terá de ser o lapso do Governo ou se efetivamente foram 19 mil contos. O certo é que o Governo anterior, ao deixar a governação, a 22 de Abril de 2016, deixou cerca de 700 mil contos que foram mobilizados para serem investidos em Sando das Caldeiras. Em termos de infraestruturas em Sando das Caldeiras, o que é que neste momento está resolvido efetivamente? Qual o problema, quais os problemas é que foram solucionados? Por aquilo que nós temos vindo a acompanhar, nem a própria população está satisfeita com aquilo que foi feito. Esses são problemas que vêm se estendendo desde 2014, à altura da erupção vulcânica, à altura também que o PSV estava no poder. Absolutamente. Exatamente. O povo votou em 2016 e decidiu fazer uma mudança na governação do país pela avaliação que fez. E qualquer decisão do povo é sempre legítima e deve ser respeitada. Agora, o que não pode acontecer é que tem havido alternância e o atual Governo se escude permanentemente de não fazer por não se ter feito antes. Penso que ninguém espera legitimamente, não é isso que se espera de um Governo, que não tome medidas, que não implemente políticas porque outro fez ou fez de outra forma ou não terá feito. De qualquer Governo se espera que faça ou igual ou melhor do que o Governo anterior. Porque é assim que o país se desenvolve. Todos nós devemos pretender fazer mais amanhã e melhor amanhã do que fizemos hoje. Mudando agora um bocadinho de assunto, desde 2017, que o país vem se deparando com casos de desaparecimento, alguns ainda por resolver. Do ponto de vista do PSV, o que é que tem falhado na resolução destes casos? Como é que avalia o setor da segurança no país? A questão da segurança é uma questão séria e de questões que não podem e não devem ser politizadas. Nós propusemos à atual maioria que nós pudéssemos fazer um pacto para setores fundamentais do país, que implica um compromisso a médio e longo prazo. E o setor da segurança é exatamente um destes setores. Nós entendemos que tem a vir uma complexificação da criminalidade no país. E o desaparecimento de pessoas, aliás, acabou-se noticiar mais um desaparecimento, deve merecer uma especial atenção por parte de todos. E aqui nós não podemos deixar de dizer que, do nosso ponto de vista, o Governo não tem dado a devir atenção a essa questão. Nós não podemos correr o risco de naturalizar o desaparecimento de pessoas. Já são casos demais. E quando falamos sobretudo do desaparecimento de crianças há um ano, sem que se tenha descoberto nada até este momento, não é uma questão política, é uma questão humana. E deve merecer a atenção de todos os cidadãos e de todas as autoridades. Portanto, nós não podemos continuar a nos tribarmos na construção de estatísticas para justificar o que está acontecendo. Essa questão é séria, essa questão é grave. Eu recuso-me terminantemente a usar isso no discurso político. O que eu peço e apelo ao Governo é que dê atenção e priorize essa questão. Porque essa é uma questão que deve merecer a atenção de todos nós que somos carverdeanos. E queremos um país de brancos costumos. Queremos um país onde cada um de nós possa criar os nossos filhos com segurança, sem medo do que lhes possa acontecer, que lhes saírem à rua. O PSCV tem questionado as políticas do Governo na promoção do emprego, nomeadamente, sobretudo os dados apresentados pelo INE que indicam que o desemprego mantém-se nos 12,2%, sendo que a meta do Governo para a legislatura é de 45 mil postos de trabalho. Acha que o Governo vai conseguir alcançar esta meta, tendo em conta que no início disse que as perspectivas do Governo não foram alcançadas até agora? Eu penso que, antes de mais, é preciso analisar essa taxa de desemprego. Cabo Verde, neste momento, tem 2,2% na taxa de desemprego. Entretanto, foram destruídos 15 mil empregos nos últimos 10 anos. 6 mil em 2017, mais 9 mil em 2018. Cabo Verde deve ser o único país do mundo em que a taxa de desemprego diminui, mas o número de desempregados aumenta. Isso deve merecer uma análise profunda das instituições, porque desenvolver um país deve ser, sobretudo, um ato de responsabilidade, de patriotismo, de entrega com verdade de todos. Por isso, eu costumo dizer que um país que cresce a 5%, que se propala, que está a crescer a 5%, tem neste momento uma taxa de desemprego de 2,2%, segundo os dados. 12,2%. Agora, quando estávamos a crescer 1%, chegamos a uma taxa de desemprego de 12,4%. Não é estranho que crescendo 5 vezes mais, tenhamos reduzido o desemprego apenas em 0,2% e tenhamos mais 15 mil pessoas desempregadas no país. Portanto, aqui alguma coisa não está bem. Crescer 5 vezes mais tem de se refletir na geração de empregos, tem de se refletir na qualidade de vida das pessoas, tem de se refletir nos impactos na saúde, na educação, na agricultura, nas pescas e não se tem refletido. Não existem investimentos novos, inovadores nessas áreas, nem nas pescas, nem na agricultura e não tem havido impactos nos setores fundamentais como a saúde e a educação. E, por outro lado, se o país está a crescer 5 vezes mais, porquê que não estamos a conseguir gerar os postos de trabalho que seriam desejáveis? Porquê? Porque quando estávamos a crescer a 1%, conseguimos reduzir a taxa de desemprego e deixar 12,4%. Hoje, crescendo 5 vezes mais, a 5%, segundo o total do governo, temos uma taxa de 12,2%, mas temos mais 15 mil cavos de anos, 15 mil pessoas no desemprego. No seu ver, então, este crescimento da economia do país não se tem refletido na vida dos cabos-verdenos? Eu diria que não é a meu ver, eu diria que é aquilo que os cabos-verdenos estão a sentir, porque quando o país cresce à partida, as pessoas sentem. E é preciso sair à rua e perguntar às pessoas se estão a sentir a sua vida melhorar, se há mais acesso a bens essenciais, se os serviços essenciais estão mais acessíveis, se têm mais acesso à saúde, se têm mais acesso à educação, se há mais oportunidades, se estão a ter mais rendimentos. Porque é nisso que se sente o crescimento, não pode ser único, exclusivamente, um número que é propalado. O crescimento sente-se na dinâmica econômica, sente-se no crescimento das empresas, sente-se na contratação de pessoas, sente-se, sobretudo, na vida das pessoas a melhorar. Senhora Janeira, uma outra questão ainda no setor econômico tem a ver com a privatização dos TACV. Mencionou há bocado que nos setores das privatizações não houve diálogo entre a posição e o governo. Pergunte então, acha que o governo tomou a decisão certa ao privatizar a companhia de bandeira? Aqui eu queria deixar antes de mais claro que o PSV não é contra as privatizações em geral. O PSV não concorda conforme como este governo está a fazer a privatização de setores estratégicos no país. Que forma seria esta? A privatização deve-se vir antes de mais para defender o interesse público e tem de ser vantajosa para o Estado. Tem de ser. Nos TACV concretamente, antes de mais, é preciso dizer que não houve qualquer partilha de informação. O contrato de gestão assinado não foi partilhado porque tinha uma cláusula de confidencialidade e foi publicamente dito isso, assumido, mas também o próprio processo de privatização nunca foi partilhado com oposição no Parlamento. Portanto, o governo não cumpriu a sua obrigação legal de informar e não cumpriu o regime geral das privatizações em vigor em Cabo Verde. Mas, para além disso, não é admissível nem compreensível que se privatize uma companhia de bandeira por 48 mil contos, deixando aos cabos de anos todas as dívidas para os cabos de anos pagarem. O que aconteceu com os TACV? Os TACV foram entregues por 48 mil contos, que ainda o Estado não recebeu, vai receber até dezembro de 2019. Entretanto, toda a parte má, entre aspas, toda a parte da dívida ficou connosco para nós pagarmos, nós os cabos de anos. Mas o TACV tinha know-how, é uma companhia que tinha categoria 1 da aviação civil, podia viajar para todas as partes do mundo. Se fosse para privatizar os TACV, entregando só parte boa e para Cabo Verde ficar com toda a parte má, acha que qualquer governo não poderia fazer isso? Que o governo anterior não faria isso? Porque privatizar não pode ser a pura e simples venda. Deve ser, sobretudo, uma perspectiva e uma visão de desenvolver o país. E nós não podemos nos esquecer que somos ilhas. Nós temos uma imensa diáspora. Por isso, o setor dos transportes é um setor estratégico para o país. Resultado dessa privatização imediata. Temos uma ilha, que é o segundo maior centro populacional do país, que é São Vicente, que neste momento não tem ligações diretas da companhia de bandeira com o exterior. E lá, para além da população, nós temos indústrias que, neste momento, estão a ser sacrificadas por causa disso. E não é justo que um cidadão que mora lá tenha de pagar três, quatro, cinco vezes o preço que um cidadão aqui ou no sal pagam, porque o governo não estabeleceu parâmetros para essa privatização. Mas temos um outro exemplo, que é a entrega do mercado doméstico em monopólio a uma empresa, sem que tenha havido sequer um contrato, sem que tenha havido um acordo para regular situações fundamentais como as evacuações. Nós ainda não temos hospitais centrais em todas as ilhas. Não temos hospitais funais em todas as ilhas. Mas a saúde é um direito do cidadão. Se nós não temos hospitais centrais, o Estado tem de garantir que o Cidadão Cabo Verdeano, por estar numa outra ilha que não tem um hospital, não fica sem acesso à saúde. Portanto, a questão das evacuações num país insular que ainda não tem hospitais regionais, não tem ainda todas as respostas em todas as ilhas, esta questão tem de ser cautelada por alguém. E quem é esse alguém? Não será uma companhia privada, será o governo. Porque o governo representa o Estado. E o Estado tem de proteger o país e os cidadãos. É com essa forma de atuar, ou seja, privatizando, sem acautelar o interesse público, sem garantir a defesa dos cidadãos, é que o PSV não concorda. O PSV entende que pode ser, sim, privatizado, mas acautelando o interesse público, defendendo os interesses dos cabos verdianos e, sobretudo, garantindo a coesão do território nacional, permitindo e potenciando a mobilidade entre as nossas ilhas. Falando agora também da mobilidade, mas entre os Estados e os membros da Cplp, como é que a líder do PSV analisa o engajamento do governo nesta questão, tendo em conta que ainda não há um consenso nesta matéria? Eu não diria que não há um consenso. Neste caso, eu diria que a oposição não foi ouvida. Neste caso, o PSV. Mas eu queria dizer-lhe que nós concordamos com as matérias que foram lencadas como sendo prioritárias para essa agenda, nomeadamente a questão da mobilidade, a questão do mar e a questão da cultura. O PSV entende que os temas foram muito bem escolhidos, estamos de acordo. Entendemos, entretanto, que qualquer agenda tem muito melhores condições de ter sucesso se for partilhada com todos e se for assumida por todos. E nesse todos, eu não estou incluindo apenas o PSV e os partidos políticos, eu estou incluindo a sociedade civil, eu estou incluindo a academia, as universidades, os empresários, porque eu penso que esta é uma questão que deve merecer o apoio de todos, mas sendo partilhado para ser construído por todos. Há matérias em que a nação deve-se unir, deve-se unir para poder falar a uma única voz, porque os interesses são claramente suprapartidários, são interesses que interessam a Cabo Verde. E todos os Cabo Verdeiros devem poder defender e, para isso, devem ser criadas condições com diálogo, com partilha, não só com os partidos políticos, com a sociedade civil também. Penso que o governo sairia a ganhar e, sobretudo, o país sairia a ganhar. Defende, então, um maior diálogo, pelo menos nesta matéria, neste diploma? Defende um maior diálogo em todas as questões estratégicas, porque havendo um maior diálogo é possível construir consensos que ultrapassam os mandatos. E há matérias que têm a ver com o crescimento, com a geração de emprego, com a diplomacia, com a segurança, que devem merecer um consenso alargado porque ultrapassam os mandatos. Vários partidos acabam por ter o dever de implementar políticas que, por isso mesmo, devem ser assumidas como compromissos que ultrapassam os partidos e os mandatos. Doutora Janeiro, resta-me apenas a agradecer a sua presença e os seus esclarecimentos. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Ficou assim, então, o balanço da líder da oposição relativamente aos três anos da governação. E também sobre este assunto, na próxima segunda-feira, o Fala Cabo Verde traz um representante da Ocida para também fazer um balanço dos três anos de governação.